Antes de mais nada, o nome do filme refere-se ao termo cunhado pelo psiquiatra Carl Jung, que se opõe à ideia de causalidade, afirmando que eventos conectados não acontecem por causa e efeito, mas por significado. Ou seja, a sincronicidade é a experiência de ocorrer em dois ou mais eventos que coincidem de uma maneira que seja significativa para a pessoa ou pessoas que vivenciaram essa coincidência significativa, cujo significado sugere um padrão subjacente, uma sincronia. Porém, a sincronicidade não é sinônimo de coincidência, pois não implica somente na aleatoriedade das circunstâncias, mas sim num padrão implícito que é expresso através de eventos ou relações significativas. Por exemplo, é provável que você já tenha lido um texto ou uma frase ou simplesmente uma palavra que te deu a resposta de alguma dúvida constante que não conseguia sanar. Ou, em algum momento, pretendia ligar para alguém para falar sobre determinado assunto e, nesse mesmo instante, é a pessoa que te liga para falar a respeito do mesmo tema. Outro exemplo é quando você descobre uma palavra nova e, de repente, ela começa a aparecer muitas vezes para você, mesmo que em situações improváveis, como se o fato de você ter a conhecido a tivesse feito ser descoberta pelo restante do mundo. Dito isso, para entender Sincronicity, temos que levar em consideração a revelação de que, na verdade, o buraco de minhoca não funciona como uma máquina do tempo, mas em vez disso, comporta-se como uma ponte para dimensões paralelas aleatórias. Paralel dimensions. Paralel dimensions. Paralel dimensions. There exists not one singular universe, but an infinite number of possibilities coinciding simultaneously and eternally. Every conceivable version of every being persisting forward in a concurrent reality. Your time-space excursion was not to the past of your present universe. On the contrary, it was simply a migration from your plane of existence to the one adjacent. You're operating independently of yourself in an alternate timeline. Dessa forma, o mesmo protagonista convive em múltiplos universos alternativos em timelines diferentes. Portanto, ao invés de ir apenas ao passado da mesma timeline, Jim, na verdade, foi para uma dimensão alternativa muito similar à apresentada no início, cinco dias atrás, mas, definitivamente, não a mesma. É importante ter isso em mente porque ajuda a entender o que acontece na história, além de nos auxiliar a perceber os detalhes ligeiramente diferentes de cada realidade. Para não ficar tão confuso, vamos chamar o Jim da primeira linha temporal de Jim A. Este é o Jim que acompanhamos como protagonista. Depois de viajar pelo buraco de minhoca até a segunda linha do tempo, o Jim original daquele universo, que seria o Jim B, passa a ser chamado de Jim Prime no decorrer do filme. Em determinado momento, Jim A tenta fazer uma segunda viagem antes que o Jim B fizesse a primeira, mas sua ideia não foi bem sucedida porque as instruções de esquerda e direita da manivela foram apagadas, o que impediu Maddy de executar o procedimento corretamente. Se essa instrução foi apagada por alguém, provavelmente este alguém é um terceiro Jim, o Jim C. Dessa forma, concluímos que em outro universo não mostrado no filme, Jim C conseguiu fazer a segunda viagem com sucesso para evitar que o Jim A fizesse a sua segunda viagem. Depois de falhar nessa segunda viagem, Jim A vai para um hotel distante preparado para esperar sua morte. Porém, descobre o cadáver do Jim C, que por causa da segunda viagem, piorou sua condição de saúde, que já estava em estado grave. Jim A então volta ao grande hotel e observa Hebe após ter tido relações sexuais com Klaus para obter mais MRD, o componente radioativo fundamental para as viagens, a fim de permitir que Jim B pudesse viajar na esperança de que esse ato salvasse Jim A. Hebe põe o livro no bolso de Jim B e volta ao grande hotel, mas descobre que era tarde demais, pois Jim A já estava morto. Não fica claro o motivo exato, mas com isso, notamos que o efeito, para o primeiro a transitar entre realidades paralelas ou a ocupar a mesma linha temporal que uma contraparte sua, é uma doença que acaba com os órgãos internos, provocando náuseas, vômitos e desmaios, até finalmente levar à morte. Isso primeiro fica explícito quando a planta que viajou pelo buraco de minhoca morre antes da planta original daquela dimensão. Vale mencionar que essa doença se intensifica quando os dois sujeitos idênticos ficam próximos, o que é representado pela imagem do que parece ser uma íris ocular, mesclada a uma possível representação visual de um buraco negro. Ao final, Jim B vai para um universo diferente, com menos semelhanças com os outros vistos. Nessa dimensão, o duplo de Jim é conhecido como John Bane. Como Jim B, dessa vez, leu completamente o diário de Abby, talvez tenha sabotado a primeira experiência de John Bane, o que resultou em sua morte. Dessa forma, Jim poderia agora sobreviver, pois não existia mais uma contraparte sua na mesma realidade. Assim, encontra-se com Abby no bar e tem, finalmente, a chance de ficar com ela. Abby, num primeiro instante, parece suspeita, pois vemos que ela está, o tempo todo, tomando notas em porta-copos e ouvindo atentamente as palavras que todos os Jims dizem a ela. Dessa maneira, somos levados a crer que ela tem a intenção de roubar os planos do Jim, quando, na verdade, ela apenas havia lido um artigo sobre ele e ficou tão fascinada que criou uma história fantástica em um diário sobre o que ele deveria ser, como ela o imaginava. Ela criou uma história de ficção, uma representação um pouco imprecisa do trabalho de Jim, além de estar inacabada. E por que está inacabada? Porque ela precisa encontrar uma forma de salvá-lo. É possível imaginar que o propósito da Abby, inconscientemente, seja tentar obter qualquer tipo de ajuda dos Jims para auxiliá-los a vencer a doença temporal que os assolam toda vez que viajam. Suas intenções são verdadeiramente boas, e ela nunca trae Jim. Tudo o que ela fez foi por amor e com o intuito de salvá-lo. Estou trabalhando em segredo por dois anos em um laboratório escondido no outskirts da cidade, o protótipo de John Bane tinha sido o tipo de legendagem. Eles dizem que inventou uma máquina de tempo. Mas o que ninguém sabia foi que apenas momentos antes de eu conhecê-lo, tinha funcionado. Você tem uma luz? Eu sabia tudo que tinha para saber sobre John Bane, o physicistista. Mas eu nunca imaginava que eu ia saber John Bane, o homem. Assim como em Coerência, Synchronicity tem como base as dimensões paralelas. Portanto, não existe um universo único, mas um número infinito de possibilidades coincidindo simultaneamente e eternamente, com toda a versão imaginável de cada ser persistindo em uma realidade concorrente. As excursões pelo espaço-tempo que vemos não foram apenas ao passado de um universo presente. Na verdade, foram migrações de um plano de existência para outro adjacente, trabalhando independente de qualquer um, em uma linha de tempo alternativa. Logo, Synchronicity, apesar de alimentar as expectativas de um suposto loop temporal, ao mostrar que, as ações do protagonista, vistas num primeiro momento, foram influenciadas por uma contraparte sua do futuro, imediatamente livra-se de qualquer ilusão de ciclo, ao esclarecer que a viagem no tempo trata-se, na verdade, de um deslocamento espacial com implicações temporais. Dessa forma, não cai em um paradoxo. O passado não é imutável, e o único incômodo é a impossibilidade de interagir com seu duplo. Time é uma ótima professora que eventualmente matou todos os alunos. Eu gosto desse, que é um bom. Tchau, tchau, tchau.